As vendas no comércio varejista cresceram no mês de março. Os números são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Em março deste ano, as vendas no varejo cresceram 1% em relação a fevereiro deste ano, em 19 das 27 unidades da federação. A alta de 1,0% é a terceira consecutiva e coloca a série histórica. Em março de 22, 4,8% acima de dezembro de 21. Segundo o IBGE, em março, em relação a fevereiro deste ano, seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas positivas no volume de vendas do varejo. São elas equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, livros, jornais, revistas e papelaria. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuário e calçados. As únicas atividades a registrarem variações no campo negativo foram hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 0,2% de variação de fevereiro para março. E artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que registrou queda de 5,9%. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos e peças e de material de construção, o volume de vendas em março deste ano, comparado a fevereiro, aumentou 0,7%.